É uma etapa nova com bastantes desafios, né? Eu acho que é o estudo mais difícil da toda a turma. Tem algumas curvas perigosas, né? É uma etapa desconhecida, né? Todo mundo está falando que é uma etapa super difícil. A gente não conhece a etapa, mas o gráfico fala que é muito duro, né? A gente fica aí meio esperando o que vai acontecer mesmo, né? A gente está esperando o pior da etapa. Mas medo não chega a dar. Respect, no fear. Só aquele friozinho na barriga, né? Montanhas já de entrada, né? Já de início temos uma serra aí de 11 quilômetros. Muito difíceis de montanhas, muito difíceis para nós. Na Europa não são montanhas como esse. Quando há subida, nos favorecem muito a nós, os colombianos. Então, vamos lá. E aí, Rafael, na frente, vamos ver quem vai fazer a vitória, é ele, é ele, Rafael Andriato! No primeiro lugar do pódio, Rafael Andriato! 7 horas 59 minutos, 14 segundos, uma salva de palmas para Oscar Sevilla! E aí